Na mensagem que eu enviei para vocês do Bispo Macedo, ele está falando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E vamos falar desse assunto nos próximos dias, às quartas e aos domingos, porque não existe nada mais importante neste mundo do que você se tornar um filho de Deus. Eu sei que muitas pessoas, elas pensam que, elas trazem esse pensamento de lá do mundo, de que todos são filhos de Deus, mas você vai ver aqui claramente que não são todos, só aqueles que nascem de Deus, é que podem de fato serem filhos de Deus. Uma pessoa pode até me considerar, por exemplo, uma senhora de idade, um senhor de idade, pode me considerar como um filho e até me tratar como um filho. Mas, biologicamente, eu não posso ser filho dele, porque só é filho de alguém, quem gerou, quem foi gerado por aquela pessoa. Então, os filhos de Deus são aqueles que, através do novo nascimento, foram gerados nova criatura. E essas novas criaturas são, então, os filhos, os filhos de Deus. Por isso que diz aí, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja, a primeira coisa que a gente vê aqui, é que o grande privilégio que é você ser um filho de Deus. O apóstolo João diz, olha, veja, quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, porque, às vezes, a pessoa, ela não entende a grandeza disso. O bispo Macedo falava, na mensagem que eu enviei para vocês, que, imagine uma pessoa que foi desprezada pelos próprios pais, que o próprio pai ou a própria mãe, disse assim, olha, eu não te conheço, você não é meu filho. Não tem testemunhos assim? Talvez alguns de vocês já ouviram uma coisa dessa. De não ser reconhecido pelo próprio pai, como um filho. Aí vem uma pessoa riquíssima, famosíssima, que diz assim, Ah é? O seu pai não te conhece como filho? Não tem problema, eu te adoto como filho. Então, como que essa pessoa vai se sentir? Imagine a pessoa ser chamada, eu não sei quem é o homem mais rico do mundo, que isso muda toda hora, não é? Uma hora diz que é um, outra hora diz que é outro, mas imagine, por exemplo, que a pessoa mais rica, mais famosa, mais amada do mundo, diga o seguinte, olha, eu quero que você seja o meu filho, a minha filha. Como que essa pessoa vai se sentir? Não só por causa da herança, mas por causa da consideração daquela pessoa ser tão importante e tratá-lo como um quê? Como um filho. Agora, imagine Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, pegar uma pessoa desprezada por todos, por tudo, e dizer o seguinte, eu te aceito como filho, eu te aceito como filho. Não é isso uma grandeza sem comparação? Sim ou não? Muitos de nós não éramos considerados dignos nem sequer de estar no mesmo lugar, junto se você for hoje num restaurante chiquíssimo, num lugar poderosíssimo, tem gente que diz assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Porque muitos de nós não somos dignos de estar perto de determinadas pessoas, imagine o Todo-Poderoso nos dar o privilégio de sermos o quê? o seu filho, a sua filha, amém? É ou não é algo grandioso? Sim, não? Então é a primeira coisa que você tem que compreender. Depois ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, leia comigo, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Como se não bastasse ser um filho de Deus aqui neste mundo, ainda nós teremos a honra de na eternidade sermos semelhantes a ele, a Jesus, como ele é hoje, não como ele era em forma humana, mas como ele é hoje, ressuscitado, ressurreto, amém? E é algo tão grande, é algo tão extraordinário, que o próprio apóstolo João diz, olha, ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, é como se ele dissesse o seguinte, eu não sei, eu não sou capaz de imaginar a grandeza do que seremos, quando na eternidade nós sermos igual a ele, amém? Ainda que eu tentasse te explicar, ainda que alguém tentasse explicar para você, como seremos na eternidade, nenhum de nós seremos capazes de explicar, e nem sequer de entender, porque como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e o que mais? e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, o que nós seremos, como nós viveremos, é algo tão grande, que Deus não deixou registrado, porque não, a nossa mente não seria capaz, de entender a grandeza do que seremos, de como viveremos, aonde? Na eternidade, percebe isso, sim ou não? Então, se já é glorioso, eu poder ser, aqui no mundo, uma nova criatura, e ser considerado um filho de Deus, eu, se não bastasse só isso, eu ainda tenho o privilégio, de saber, da grandeza, ou imaginar, tentar imaginar a grandeza, do que eu serei, na eternidade, amém? e aí ele diz, versículo 3, e qualquer, que nele tem, esta esperança, qual esperança pessoal? A esperança, do que nós seremos, na eternidade, qualquer, que nele tem, essa esperança, que que ele faz? Purifica-se, a si mesmo, como também, ele é puro, então, aqueles que desejam, aqui neste mundo, ser um filho de Deus, e na eternidade, ser como ele, essas pessoas, que que elas fazem? Purificam-se, a si mesmo, o que seria, purificar a si mesmo pessoal? O que que você entende com isso? Para mim, purificar a si mesmo, significa o seguinte, eu não vou, aquele lugar ali, não vai me fazer bem, para minha fé, então, eu não vou frequentar aquele lugar, aquela pessoa, toda vez que eu estou com ela, eu falo que não devo, faço o que não devia fazer, eu vou evitar, ficar próximo dela, percebe-se ou não? Assistir isso, não vai fazer bem, para minha fé, então, eu não vou assistir isso, isso significa, purificar, a si mesmo, é como, é como aquele exemplo, que eu dei uma outra vez, para vocês, de quando você se veste, você, imagine que você, tivesse limpo, acabado de sair do banho, vestir-se, com roupa toda branca, de preferência branca, toda branca, do pé a cabeça, e aí, você sai na rua, no dia de chuva, como é que você sai? Você sai andando como? É, não é? Ou você sai, esfregando tudo que é lugar, é assim que você sai? Por que que não? Porque você está limpo, você está limpo, você está, você está puro, então, você quer, você fica ali, olha, não é assim? Por isso que, quanto mais bem com Deus, a pessoa está, mais ela evita o quê? O pecado, a sujeira, por outro lado, você lembra aquele dia, que você estava todo sujo? Hã? Pensa aí, naquele dia, que você se sujou, caiu no chão, que você saiu de um trabalho, estava todo cheio de lama, como é que você saía dali? Você saía evitando as poças? Hã? Não, porque já está sujo mesmo, é ou não é verdade? O que é mais uma sujeira, diante de tanto o quê? Sujeira, não é assim? Sim ou não? Então, sabe o que eu entendo? Quanto mais limpo, mais a pessoa, quanto mais bem com Deus, mais a pessoa evita o pecado. Agora, aquela pessoa que não se importa, não, ela frequenta lugares, ela convive com pessoas, ela se sujeita, a se sujar por qualquer coisa, é porque no fundo, ela já está o quê? E uma sujeira a mais, ou a menos, não faz tanta diferença, é ou não é verdade? Ou eu estou sendo exagerado? Então, quando a pessoa é filha de Deus, ou quer se tornar filha de Deus, ela purifica a si mesmo, ela diz, eu não quero, eu não quero contaminar, a minha mente, por isso eu não vou ler isso, eu não quero sujar o meu coração, por isso eu não vou ouvir aquilo, eu não quero falar o que eu não devo, por isso eu nem vou estar em lugares, ou com pessoas que eu, que vão me favorecer, ou falar coisas que não devo, eu vou me purificar, porque eu quero ser um filho, de Deus, amém? E diz, versículo 4, e qualquer que pratica o pecado, repare bem, qualquer que, pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e bem sabês que ele se manifestou, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanece nele, não pratica o pecado, porque qualquer que permanece em pecado, não viu, e nenhum conheceu, olha como a Bíblia é bem clara, se a pessoa vive na prática do pecado, se ela permanece no pecado, está escrito, não viu, e nem conheceu a Deus, porque quem conheceu a Deus, quem se tornou o filho de Deus, não vive na prática, do pecado, preste atenção, a Bíblia não está dizendo aqui, qualquer que praticou o pecado, qualquer que praticou, o erro, não, ele está dizendo, qualquer que, pratica, há uma diferença, todos nós praticamos um dia o pecado, mas praticar o pecado, se arrepender e se consertar, é uma coisa, agora viver na prática do pecado, por isso que quando a Bíblia fala, quem pratica, esse verbo está no tempo presente, ou seja, não é quem já praticou, é quem continua o quê? A praticar, percebe? Estão traduzindo, imagine por exemplo, a pessoa que mente, por exemplo, ela mentiu, na mesma hora, ela se sentiu mal, eu não devia ter mentido, se sentiu envergonhada, por ter mentido, ela vai até a pessoa que mentiu, e diz para ela, olha, eu menti para você, me perdoe, não devia ter feito isso, e eu estou aqui para contar a verdade, ela pode sofrer as consequências, pode, sei lá, perder o emprego, perder um amigo, perder isso, perder aquilo, mas não perde a sua consciência com Deus, a sua comunhão com quem? Com Deus, a sua salvação, então ela praticou o pecado, mas tão logo, viu o que fez, se consertou, se arrependeu, e não voltou mais a praticar, isso é uma coisa, agora a pessoa que mente hoje, mente amanhã, mente depois, e continua mentindo, essa não é filha de Deus, porque o filho de Deus, pode cometer um pecado, mas tão logo, ele cometa, ele se conserta, agora, o filho das trevas, é diferente, ele pratica o pecado, e nem sente, na maioria das vezes, nem sente vergonha por isso, entende isso ou não? então, diz assim, versículo 7, fininhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça, é justo, assim como ele é justo, mas quem pratica o pecado, é do diabo, é isso mesmo, está escrito? quem pratica o pecado, é do diabo, porque o diabo peca, desde o princípio, para isso, manifestou-se o filho de Deus, para desfazer as obras, do diabo, então, se fosse eu, que estivesse dizendo isso, para alguém, seria até ofensivo, não é? imagina eu chegar em alguém, e dizer assim, ô João, tu és um filho do diabo, é algo, ofensivo, sim ou não? mas não sou eu, quem estou dizendo, quem é que está a dizer? e quem é que Deus, está dizendo, que é filho do diabo? quem vive na prática do pecado, ou seja, se Deus está dizendo, se a palavra de Deus, está dizendo isso, como eu posso acreditar, que todos são filhos de Deus? se o próprio Deus, está dizendo, que quem pratica, quem vive na prática do pecado, não é filho dele, mas é filho, do diabo, então, eu entendo o seguinte, só existem, dois tipos de pessoas, neste mundo, os filhos de Deus, ou os filhos do diabo? não existe meio termo, porque, ou eu sou o filho de Deus, se eu não sou filho de Deus, eu me torno filho do diabo, está claro, não está claro? sim ou não? e ele continua, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus, lembra o que eu falei no início? os filhos de Deus, são os, nascidos de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente, permanece nele, que semente? semente de quem? semente de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido, de Deus, em relação a essa semente, alguns acreditam que está se referindo a palavra de Deus, como aquela parábola do semeador, que simboliza a semente, que é plantada no coração dos nascidos de Deus, e porque a palavra de Deus está dentro dela, ela não aceita viver no pecado, outros acreditam que essa semente seja o Espírito Santo, que estando dentro da pessoa, incomoda a pessoa, quando ela comete um erro, comete o pecado, e então incomodando ela, leva ela a se consertar e não viver, ela não consegue viver no pecado, porque o Espírito Santo dentro dela, incomoda ela por causa daquele erro, amém? Mas o que é certo é que, seja a semente, seja essa semente a palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo, o que é certo é que quem é nascido de Deus, e tem o Espírito Santo ou a palavra de Deus dentro dela, não vive no pecado, não consegue viver no pecado, portanto, se eu estou dentro da igreja, se eu sou pastor, se eu estou na igreja, sou um oficial da igreja, mas vivo no pecado, então o Espírito Santo não pode estar dentro de mim, essa palavra não está verdadeiramente dentro de mim, porque se tivesse, eu não viveria onde? No pecado, a pessoa, repito, pode pecar, mas viver no pecado, não, é impossível, entende-se ou não? E aí, para finalizar, o que é que diz? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, ele termina dizendo nisto, nisto o quê? No que nós estamos falando? Quem vive na prática do pecado e quem se purifica a si mesmo, nisto são conhecidos, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora a gente entende quando Jesus disse que é os frutos que se conhece uma árvore. Eu não sei, por exemplo, na casa dos meus pais, havia, não sei se ainda hoje, uma árvore, um pé de laranja e um pé de limão, e eu muitas vezes não sabia dizer qual dos dois filhos, quem conhece essas duas árvores sabe que são muito parecidas, a árvore, mas quando chega a hora dos frutos, não tem como, não tem como se enganar. Então, quando estamos na igreja, todos parecem iguais, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos do diabo, todos parecem iguais, mas com as atitudes, é que fica manifesto quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, mesmo dentro da onde? Mesmo dentro da igreja. Quem é que decide? Quem é que escolhe? É o diabo que escolhe quem quer ser filho dele? Não tem esse, o diabo não tem esse poder, o diabo não tem esse poder de dizer assim, eu quero você como filha e a pessoa não poder dizer não. Se nem Deus nos obriga a ser filho dele, tampouco Deus deixaria o diabo obrigar alguém a ser filho dele. Então, se não é Deus quem decide quem é filho dele e quem não é, se não é o diabo quem decide quem será filho dele e quem não é, quem é que decide? a própria pessoa. Se eu conheço essa palavra e mesmo diante de tudo que eu tenho ouvido, eu decido continuar vivendo na prática do erro, eu estou escolhendo ser um filho do diabo. Pastor, mas isso é muito forte, sou eu quem estou falando? Agora, se eu ouço essa palavra e me cria temor, se eu ouço essa palavra e penso o seguinte, meu Deus, eu não quero ser filho do diabo, eu quero ser um filho teu, eu quero ser nascido teu, então eu saio daqui hoje vivendo uma vida diferente da que eu vivia até agora. Eu me decido deixar tudo aquilo que é característica dos filhos do diabo, para me tornar o quê? Um filho de Deus. E aí Deus, olhem para mim, para a gente terminar, Deus mediante esse desejo, Deus mediante esse esforço que ele verá da minha parte em viver longe do pecado, ele vem e provoca e causa o novo nascimento, me fazendo uma nova criatura e me aceitando ele como filho, me aceitando, me aceitando como filho dele, amém? Porque eu mostrei para ele com as minhas escolhas, com as minhas decisões, que eu quero ser filho dele, amém? Então Deus está ansioso, ele quer ter todos como filhos, mas a decisão é de cada um de nós. Se você diz assim, eu sou filho e quero permanecer sendo filho, graças a Deus, você já sabe o que tem que fazer, amém? Se você diz, eu não, eu tenho lá minhas dúvidas pastor, porque eu muitas vezes ajo como filho do diabo, mesmo estando dentro da igreja há tanto tempo, mas eu quero ser um filho de Deus, o Espírito Santo vai fazer esse desejo se tornar realidade hoje, amém? Fiquem de pé, por favor.